E aí pessoal, tudo de boa? Caiguinhos falando aqui, e vamos gravar a final hoje do torneio, qual o número desse torneio? Décimo torneio, edição de sábado, Neck Ross contra Vulcanic e Seraf, temos a presença de três idiotas, e fala aí hein? Olha esse preto filha da puta desligador aí, fazendo som. Esse negro, se apresenta ele, viu? Tá, fala aí, sou negro. Não, galera, não é nada disso, tá? Ninguém é racista aqui. A régua já abriu pra... Vamos ver. A gente tá falando merda, já tá com o trecho pra aparecer aqui. Já começou o Thrashtout. Olha lá. Nossa senhora. É estratégico. Sou namorado do Poseidão. É, começou. Porque se eu for de Vulcanic, não vai fazer de novo. Ele não corre. Não, não vai fazer de novo. Eu acho que eu vou torcer pro Marreco. Não, eu vou torcer pro Vulcanic porque eu não quero que... Neck Ross ganhou. Quero ver Vulcanic ganhar. Eu vou torcer contra o Marreco porque ele é mala demais. Ah não, eu vou torcer pra Gil Bartos. Ele não mandou. Você sentiu no falso, ele deu de giloc. É, muito noob, né? Só pra aprender de giloc. Uma única pessoa, você por causa do Seraph, né? Ah, mas é mesmo. Mesmo assim? Eu vou dar em busca. É que ele abriu com o Jim também, né? Tinha que fazer também. De rocha. Vamos ver. Ó, o Nubi tá chorando lá no Watcher. Ah, que perdeu. Cara, deixa eu ver. Ninguém mandou ele usar dentro depois. Pra perder pro Hunter tem que ser muito doente. Eu vou me internar. Eu vou chutar. Esse Pedro é o Araújo barra Dark Ness? Não, não, não. Não? Que bom, porque aquele cara é muito novo. Ele é muito novo, aquele Araújo. Sei lá. Sei lá qual que é a conta dele. É, ele também é rádio, Hermil. Qual que é? Ele tem conta da Ward, Hermil? Aham. Ele é a Ward Luig. É. Eu expulsaria ele do clã. É, eu expulsei uma vez, mas ele não quis sair. É, ele é cheater, burro. Nó, ele é muito cheater, velho. Sério, nunca vi um jogador de gru tão cheater. A gente vai derrotar ele, ele fica fecar, ele... Olha lá, olha lá, olha lá. Já tá fazendo três jogos lá. O Marreco é a estratégia do Marreco. Nossa, se o Hunter tiver o combo do Skarket, vai ser muito da hora. Mas se não tiver, tá fodido. Agora vai tomar esse... Ele tem. É, ele tem. Ele tem. Tem nada, tem nada. Vai tomar miro? Tem. Ah, o Nath só tá jogando com o Deco Seca no Maim. Não tá, tá? Tá, tá jogando com... Ele disse que tá com três Dens pro G-Man. Ele tá jogando com duas Dens, se eu não me engano. Não, ele disse que era três. Tá com duas. Ele disse que era três. De Man? De Man. Ele disse que tá usando... Não, sabe o que ele falou comigo? Ele falou comigo. Eu quero... É... Pegar top no turnê hoje com um deck diferente. Aí eu... Ah, beleza. Qual deck? Aí ele falou assim, me dá uma ideia. Aí eu falei, os decks tudo. Geralt, que... Arpie, esses decks aí. Aqui, o que que ele disse? Aí ele fez um anti-meta esquisito pra caramba. O anti-meta dele, tipo... Sei lá se era anti-meta. Não sei que deck era, não. Sei que era três da Tep-Trix lá, a Mimela. Três do Heroic lá. Três Maxi. Três Vayler. Thunder King. Radiance. Ah, ele é... Péus e Trex. Aí ele duelou contra um cara, acho que do time de nível fórum. O cara tava de Xadol. Foi massacrado. Aí ele desistiu do deck. E falou que anti-deck é nós mesmo. Ele fica perguntando... Falei na ação, eu pensei... Gazão doendo. Uma régua que disse que tá com Maxi... Maxi dentro de mim. Maxi ele não tá, não. Duvido. Ele disse aqui. Ele disse que tem três Vayler e três Kiko. De site. Vou olhar a build dele aqui. Nossa. Deve ser tudo mentira. Caralho, ele tá com três emens de mim mesmo. O que que ele tem? Ele tem Denko. Tem três de emens, dois Maxi. Viu, eu não falei? Vem Decor. Ele falou pra mim. Ele falou que ele queria que eu gravasse só pra ele dizer ali no chat. Denko Suag. Puta, coitado, véi. Mas é que... Nossa, Great Sorcerer. LOL. Eu prefiro a princesa lá. O Marreco não cansa de dar papelão. É impressionante. O Marreco só usou esse Sorcerer pra dizer que é diferente o deck. Eu prefiro usar... Eu gosto da princesa melhor, véi. Sério mesmo. É. Mas ele só usou essa porque... Todo mundo tá usando o Prince. Será que ele esqueceu que tá negado o Extra? Até que não. Por causa que tomou Fendish no Unicorn. Sei lá. Deve invocar... Ele é burro. Ele acha que o Unicorn tá funcionando pra usar ele. Não é? Emerald. O Marreco só não vai tomar tempo. A Gilbarte ainda vai virar. Ela vai tanto decar. Dá pro Hunter virar. Tranquilo. Tá. A Gilbarte vai tanto decar a Raid aqui. Só ele pegar um Scatter. Um Scatter só. O Jack também. Manda a porra do Secuela desligar a TV, véi. Vou tirar ele daqui. Meu Deus. Acho que é o Secuela, esse bosta. Ele não tá falando nada. Tira esse negro daí. Pronto, removi. Galera, repetindo. Ninguém é racista. Eu não sou. Eu também não. Então tá de boa. Não te leva. Vamos lá. Nossa, eu tô achando que esse duel vai demorar, véi. Mais do que tudo. O Marreco só chegou na final porque eu dei os 15, né? Ele conseguiu ganhar o Itami porque o Itami não abriu com o Scout. O Itami não jogou muito de Killipoff, né? Cinco trap e ele com bem com o Seca é lamentável. No hater de hoje eu tomei o Denko em 5-7. O Galaxy me disse que já viu Evil Arm e Seraph, o Bloody 8 Beast, Seraph, sei lá o que. É por causa do ouro. A maioria dos jogadores estão colocando esses dois bichos nos decks, tudo? A Jubar tinha o Vulcanic dela, ela cumpriu de mim. O RF, mas assim, o Star no Vulcanic é o melhor. Eu acho que é o deck que mais... E começou o choro. Eu acho que no Shadow é melhor, hein? No Shadow? É. Acho que não, mano. Acho que no Vulcanic é melhor porque você saca a carta com a trepla. Ah, então eu acho que é melhor. O Marreco já tá chorando. Ficou um Didinho lá. Né? Caster, Shurit. Nossa, até eu... Sério, eu chamo esse doidinho de Caster até hoje. Quem? Caster. Caster. É o Shurit, né? Shurit. É. Era o Caster. Mas do... Olha o Marlin aí. Olha o Watch, Eduardo. O Marlin. Cadê? Cadê? Cadê o Marlin? Marlin Italo. Marlin... Marlin Italo Naruto. Italo Naruto 33. Quem é esse? É o Lua? Não sei. Acho que é o Cut. Marlin Italo. O Delete tá aí. Participação especial. Ele meio que tá digitando a música do Elos e Furiosos. Quem? Honoré de Duolist. É, o Pris. Vou pôr ele aqui de novo. Vamos ver se ele fala alguma coisa. Meu Deus. Vai ficar com esse Diginlock aí. Dá logo o Trichula, cara. Sério mesmo. Tá na hora, viu? Vamos ver. Vamos ver. Quem diria que o Diginlock ia atrapalhar a Vulcanic, hein? Será que tá atrapalhando mesmo? Tá achando que o Hunter tá deixando esse bicho aí pra ele não usar o ritual do cemitério. Tá. Tá. Tá, agora sim. Agora é... Por que que ele fez? Não. Vai entender. Agora ele deve tá com... Com o Seraph na mão. Será? Não, não. Elite Net deck ou RF? O deck é seu? O quê? Ele pegou seu deck? Não, não. Tava zoando. É. Você viu o NeckRoss vencendo o do HS? O quê? O NeckRoss que venceu o... O NeckRoss que venceu o HS, cara. Eu falo NeckRoss. Eu prefiro NeckRoss. Ah, mas você falou NeckRoss. 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 É estranho. É estranho mesmo. Mas eu prefiro o NeckRoss. Mas venceram. Eles venceram o HS. O que que é HS? É de shorts. IOS, na verdade. Sei lá. Sei lá como é que fala. Acho que é IOS, mas sei lá. Eu vou conar a tela o que que é, porque senão eu esqueço. Mas aí... É o YCS. Eles venceram. Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! World Champion. Ah, YCS. É YCS. Não traga assim. Mas eles venceram. E o cara, tipo, rodava três Sharan de Raid de uma Endek. Rodava não sei o que. E... Nossa Senhora. Era muito estranho. Marreco já tá furioso. Já de nervoso. Já não sabe mais o que tá fazendo. Já perdeu a língua. Você é louco? Caga demais. Coitado. Agora ele vai tirar depressão no tio Duy. Agora, o Hunter vira. Não sei, né? Não sei o que que ele tem na mão. Tem dois sets. Será que é o... O Shell? Eu acho que é uma... Eu acho que é cadeira, hein? É, pode ser também. E ele deve ter um... O Seppter na mão. Nossa, o Natsu é muito ridículo. É, ridículo mesmo. Inúbis. O RF tá roubando. O RF tá chorando também. Não, o RF é... Porque perdeu pra ele. Fala a boca, o lixo. O lixo é você que perdeu pra ele. Mas eu sou o líder do ranking ainda. O RF é o líder do ranking. Claro, cara. Todo torneio. Galera, a tabela aí, ó. O quê? O RF perdeu de 2x1. Ah, você não perdeu de 2x0, não. Foi 2x1. Aí, ó. Não, eu ganhei a Z2. Ele foi burro. Ele fez tudo. Ele fez isso. Fez o quê? É, eu falo isso. É, o pretinho lá. Ah, tá. É, e eu tava com um Shadow Fusion. Aí, ele me deu o jogo, praticamente, ali. Porque eu já tava morto. Ele foi querer fazer da IGU e fudeu. Aí, o Bart vai top de Kiski. Duvido. Nossa, eu tô passando muito bom. Beleza. O Marreco... O Marreco tá fudido, velho. Tá ferrado. Ele tá fazendo o que gostou do High Geek, mas ele decepiu. O Marreco vai top de Kiski. Não. Vai nada. O que que ele pode... Mas ele tem ritual no Grave? Tem, não tem? Tem, mas ele tá com o Maxi na mão. Isso é a... Isso é a... Não, ele colocou o Maxi mesmo de meio. Colocou. Nossa, ele tá... Ele é muito doido. Ele tinha falado. Antes do torneio, ele veio me perguntar o meu deck. Aí, eu falei que eu ia de Shadow Seraph, né? Aí, ele colocou isso pra pegar o deck. E ele é tão loucado que ele não abriu com... Nenhuma com o Maxi contra o Itami, que tá de que ele pôr. Mas ele falou comigo que eu ia de Shadow Seraph, falou comigo que o Hunter ia de Vulcanic. O que que é isso, gente? Eu disse que eu sabia que ninguém ia de Necrox. Eu ia de Necrox. Eu ia, eu ia. Só que eu falei assim, ah... Não. Eu fui de Necrox, só que eu esqueci de mudar... Porque tava adaptado pra O.A. Se eu for amanhã, eu vou. Eu vou de... Na verdade, eu tenho que... Eu tô pensando em ir de Ritual Best. Ritual Best. Eu vou de Ogema. Vai sim. Vai, é da hora, ué. Vai, quem disse que não? Quem disse que não é? Sérgio Bart, lixosa, não faz nada. Nossa senhora. Não, mas assim, o deck dele tem 40 cartas. Ele colocou o Deco Seek, o Maxi. O que que ele tirou? Esses lixos só ficam em top. Eu acho que ele não deixou o deck... Eu acho que ele tirou um pouquinho a consistência do... O deck rola pra pôr essas cartas. Se o meu tinha dois... Duas Denko, dois Vayner, dois Mindcrush e dois Shared Ride. No formato passado. Nossa, mas se o Necrox tinha 40 cartas? Não, tinha 44. 45. É Necrox de Nubia. Eu não gosto de deck... Você ganhou, seu lixo. Eu não gosto de deck que passa de 40 cartas. Sério, não faço deck assim. Ah, eu faço, mas... Também não gosto muito, não. Eu não gosto, não. Ah, Gilbarte venceu. Olha lá, vai ganhar. E daí? Aí, ó. Uai, Natsu não chorou, não? Tipo... Nó. Ele não chorou. Não chorei, deve estar com... Você quando tá pedindo pra botar ele de novo. Ah, ele não chorou porque ele baniu um Scatter ali, né? Ou não? Foi. Ah, é. O Hunter baniu em vez de botar pro deck, foi miscrito. Ah, Gilbarte idiota. Aí, sério, eu ainda... Sério, o RF, o Seraf é melhor no Kenick. Sério mesmo. É, aqui no meu eu não gostei muito. Agora, o Marreco vai começar a chorar. É, o Marreco começa a falar muito... Henrique, eu confio em você. Agora, ou... Ele vai tentar desconcentrar, homem. Sim, ele faz isso. Ele faz isso, mas eu nem... Quando ele dorme comigo, eu nem presta atenção, né? Aí, ó, que lixo. Uma vez... Vai dar dano pra caralho. Se ele fala isso com o Blade, o Blade apela, velho. O Blade xinga mesmo. Ele tá... Ele deve ter... Vai querer fazer cowboy, mas eu acho que... O Hunter deve ter alguma resposta aí. O Blade nem entra mais lá no chat, porque às vezes eles zoaram aí de corcunda. O Blade, às vezes eu converso com ele no DN, às vezes. Corcunda. Ele ficou puto, velho. Aí ele não entra mais. Nossa senhora, o Nath isso é muito... Sério. Marreco, lixo. Tomara que a Gilbarte ganhe. Eu não me acostumei a chamar... Sei lá, Marreco, Gilbarte, essas boas todas. Marreco é melhor. Marreco é melhor. Aí, ó. Ele vai tentar o... Ô, Três, adiciona uma sequela aí, vê se vai, que aqui não tá indo. Ah, não. Tá uma zona na casa dele aí. Ah, ele falou que não tá chegando. Pera aí. Saiu até som de chinelada aí. Da manhinha dele. Nossa. Liga você. Pediu pra você ligar pra ele. Eu acho que ele... Tem outro eclipse na mão. Ele tá muito... Eu acho que ele vai tentar... Ele vai tentar o... O Gagá. Ele vai... Aí, começou. Tô lá, velho. Agora mete... O Gagá. Oi? Ele vai tentar o cowboy e mais o... Agora mete o... O Gagá. Tá. Tá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. O Unicórnio... O Unicórnio e o... O Aganguilir com o Kaleido. Foi. Ah. Nossa. O que tá acontecendo aqui? Ele tá muito... Ele não tá com a X-Iron ainda logo. Tá acontecendo aqui aí, velho. Eu não tô vendo nada não. Caralho. Não dá pra ouvir nada, velho. Nossa. A internet tá... Fuguei, né? A sua voz tá... Tá embaçada. Olha lá. O que ficou que deu, velho? Aí, ó. Descarce. Ele deu um... Ele deu um tricho lá na mão... Pra... Pra não tá puto ainda. Ah, mas... Tem mais alguma outra jogada aí. Mas o Hunter tem duas sete. Será que a sete é boa? Eu acho que é. Como é que o gol... Descarce eu tenho. Meu Deus. Deu... Shine Munir. Descarce eu outro chulo. Porque ele não... Ele não usou o tricho lá pra banir a... Reload e uns Kaker do Semitec. Ué. Opa. Ele já se fudeu. Já não tem mais. Não vejo ele ganhando isso aí, não. Olha, ele dá pra escutar aí você. Tá com 100... 400 pontos de vida. Será... Será que não? É só se eu não te der uma boteada. Só que... O... O Narsson foi muito besta, velho. Nossa. É, noob, né? Burrão pra caralho. Nossa. Não, ele foi... Não, ele foi... Não, de sempre. Agora ele é um olho, viu? Nu. Agora o... Era... O Hunter faz... Agora o Hunter ganha. Aí, ó. Maxi. Era melhor descer só o... Unicorn, velho. Não era? É lógico. Tentar controlar o campo com ele, porque... Dava pra defender o... Não, porque aí ele é um... O Unicorn do Gunguni... O Gunguni... O Gunguni para ele obrigar o Hunter a usar o Scatter por medo do GX, então, sei lá. Agora ele vai matar isso. Olha o Abduin, velho. Vai tomar ouro isso agora. Agora ele vai... Agora ele tomou do rabo. Perdeu. Agora ele não sabe fazer matemática, então ele tá... Ainda não percebeu que perdeu. Coitado. Marreco, burro. Agora toma o Gagá. Ah, não. Você não tem Vayner no MEI, não? Duvido. Eu tinha. Ah, não. Duvido que ele tenha Vayner no MEI. Olha lá. Deem conceito. E o Braz ali apareceu. Olha o Téu. Vamos chamar ele. Jovem, põe, põe. Jovem, põe aqui, põe. Chama, 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 Téu. Sei lá. Não tenho ele. Põe aí? Deixa eu ver aqui se ele tá online aqui. Quer que chama ele? Ah, tem, não tá. Chama ele aí pra entrar no Skype. Eu não tenho ele no Skype. Cês tem? Eu tenho ele aqui, só que ele tá offline. Chama ele no Pb aí. Tô chamando, vou falar. Fala, Fili. Fala, Fili. Deixa eu fechar umas coisas aqui. Só que mentiroso. Nossa senhora. O, 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 o. Sem comentários. Ele sabe que tá sendo gravado, né? O quê? Ele sabe que tá sendo gravado, né? Ele já até se esqueceu. Porque tá em choque. Vou ter que acatar as ordens do professor. Nossa senhora. Nossa senhora. Marreco é lixoso. Vai ter ele de 2x0. De 2x0. De 2x0. De 2x0. Pra Vulcânica ainda, o Necrota tem vantagem com essa merda. Tem mesmo. Faz uma régua pra ele, então vai ter ele. Ó, o Hunter já... Essa baleia já abriu bem de novo. Já se ele tiver vanity, tá de boa. Ela abriu no G1 também. Ele deve fazer o Uruboros e descartar a mão da mão do cara. Vai cair. Vai cair. Vai cair a... O quê? O Danny? A baleia. Tá um lag escroto aqui. Eu sei que ela mesmo tá com o microfone bosta. Tá com um lag escroto aqui. Então, vamos ver. Marrecos são capazes de fazer milagres? São, é? Nossa senhora. Não são. Meu Deus. É especializado. Que barulho é... Não, esse barulho é terrível. Que sequela do ano, hein? Sequela, tá complicado. Pronto, que... Beleza. Marreco vai dar xilique já já. Fica de olho. Claro. Faço questão de dar até zoom. Marreco vai precisar de uma sessão no plural. Quer ver o Hunter acertar um... Olha, acertou o Caster. Ih, começou o show. Ele tem Venet. Tem Venet? Ah, deve ter. Eu nem vi. Tá cheio de trap, velho. Olha essa open. Denko Seca, quer ver? Essa Gilbarte caga demais. Meu Deus. Tem que ter Denko pra jogar aí. Não tem. Decree ele tem. Ele tá com o Decree. Ele tá com o Decree. Nossa senhora, o que é isso? Ele tá com... Ele tá com... Um armor... É, três ritual espio e uma Decree. Sim. É, deve ser mais ou menos isso. Não, e ele deixou a mão na mão ainda. Vamos ver o que é. É um armor, trishu, gangni, algas. Ah, mas ele não pode usar o efeito do Ouroboros pra tirar da mão agora. Não pode. Ah, então. É melhor banir o Shurit logo. Mas aí, ó. Já... Já... Fato. Ele tá com o Rota. Deve tá com o Kaleido, né? Não, eu acho que ele é o Unicorn na mão com... Kaleido setado. Com o Kaleido, é. Ele tá com... Deve tá com o Reinforcements. Ou... Algo assim. Nossa senhora. Tá se achando. Aí, ó. Duvido que ele vai parar. Mas o Rejax existe, viu? Não, e se ele parar agora ele toma o Ouroboros na decrisse. Toma. Mas ele deve... Não, ele não vai parar, não. Ele... Agora ele não pode nem adicionar... Valk. Não pode. Não, eu acho que ele tem o Kaleido setado, né? Ah, sim. Sim, mas não vai adiantar de nada. Ele vai drowsar... Se ele quiser defender o Valk, pode. Mas eu acho que... Vai ser muito difícil ele vencer. Já começou o outro show. É, ó. Vai dar 2x0 ali o Batman. O Arreco pediu pra gravar ainda da Vchama. É brincadeira. Não. E ele falou... Ele falou que queria dar... Bem cosseca alguma coisa lá. Suave, sei lá. Não tá com assim? Não conseguiu dar, né? Coitado. O Prado pela Gilbarte. A Gilbarte pôs em cima dele. Esse vai ser o título do vídeo? Gilbarte vs. Marreco? É. Marreco não mata nem 5 turnos pra matar aí, hein? Marreco. Marreco. Eu consegui fazer. Dá pra fazer se ele tiver... Não, não dá. Não dá, não. Marreco. 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 Talvez você estiver puxando o Manju. Será que ele puxou? Óbvio que não. O Manju... Você já tá chorando aí. Marreco. Mas ele chora à toa tem horas, senhor. Ele vai dar drum pra caralho pro Gilbarte. Mas o Hunter já gastou as estrelas. Vamos começar a botar a pressão no Marreta. Calculando aqui. Ele vai tentar dar um TK. Ele tá calculando desse jeito? Calcula na calculadora, na mão, sei lá, na mente. Ele não sabe nem contar. Tô pedindo que eu... Calido. Aí, é. Você tava certo. Aí, ó. Hunter fez bem, mano, em Caster, então. Ah, não tinha o que fazer também. Tem que banir, velho. Bane. Caster, não. Frit, sei lá. Será que ele tem book of Eclipse? Ah, nem com book é difícil, velho. Ele vai pegar Valsh, acho. Se ele não for continuar, eu teria top back nesse duel. Se ele não for continuar, ele pega. O Armor é melhor jogado, hein. Não consigo ver você fazer grande coisa. Tá pra ele não levantar na mão, sendo que você joga o meu brilho. Você não sabe, Hunter. Você não sabe. Ah, mas o Caster tá... Ah, não. Sério. É muito difícil. Pega o Armor e mata o... O Abyss War, né? Seria o melhor mesmo. A Rek só gire as gays aí. Tava fazendo grau, velho. Fazendo grau no porão do time dele. O time dele tem um porão. Ó, pegou Valk. Ele vai deixar o Uruboros no campo. É burro pra caralho, velho. É muito duro. Aí, Poseidão. Sabia que o nome do Braz, na verdade, é Brez. O nome do Terry, como é que é? É Brez? É, ele diz que é Brez. Brez o quê? Brez? Ah, que parque. Que bosta, velho. Antônio Brez Jr. Sei lá o quê. Nossa, mas o nome dele é muito... Scru. Muito merda. Nossa, mas o Rek foi muito burro, velho. Olha. Olha lá, perdeu. Olha, ele tem... Ela tinha... Se marrer com ele, ele tinha dois. Mesmo assim, ele foi muito burro. Ele podia ter dado água. Ele pegou água. Tava numa situação... Mais ou menos. Por que ele usou o unicórnio? Ele vai ter que top-dequiar pra bem. E eu acho que o Hunter tem mais uma Sherry de Wright aí. Deve ter. Essa Gilbarte só... Só abre bem. Essa desgraçada. Ele vai ter que pegar... Ele ia ter que top-dequiar a Manju. Olha, ele deu o Valk. Marreco só ganha no top-dequio, esse bicho. Por que ele deu o Valk? Sei lá. Ah, cara de perda. Mas como esse cara ganha, né? 1900. Eu... Não... Essa baleia tá parecendo o Itami. Sobe bem, essa desgraçada. Nossa, ainda acertou mais um. Marca com a foda toda. É, parece que o Hunter vai ganhar. Se marrer com o Noob, nem com... Decree, ele consegue ganhar. Achei que você ia falar que nem com Decrosa. D3, 4x7. Declote, ele consegue... Sei lá. Achei que você ia falar isso. É. Vamos ver. Aí, ó. Será que ele puxou... O meu enjul? Acho que ele puxou a churite. Braneck. Não, aí tá com... O rinfóscito. O brilho. Achei que o rinfóscito foi citado. Aí, ó. Agora vai tomar tricholo. Não. Ele corre. É, se eu... Deixa eu deixar. Dava pra ele ter invocado o tricho lá na outra rodada, né? Dava. Eu acho que o Bart tá com o Book of 1. Kaleido? Será que ele tem Kaleido? Tenho. Eu acho que ele adicionou. Nossa, ele abriu com, tipo... Duas decks, duas Kaleido. Não, ele abriu com... Eu acho que uma Kaleido, dois Decree e um Renforce. Agora ele deve pegar... Sei lá, Gunguni. Ele vai tentar tricholo. Eu acho que depois disso ele vai ativar o Valkyrie. Eu acho que ele vai ativar o Valkyrie. Um Brawl decente. Hã? Nossa, se o Hunter tiver do Arqueolio e o Reject vai ser muito engraçado. O Marga tá falando isso só pra dizer... Kiko? Mas é um lixo mesmo. Tava com medo de relógio. Mas pelo menos a Gilbarthia agora não tem nada pra fazer. Nossa. Agora eu nem um Laval All Chain salva ela. Nada salva? O que que é isso? O Marga só era até quando ganha. O Marga tá ch... O Hunter nem... O Hunter sacou a carta. O Marga tá surtado. Se tu puxou o Mystic eu vou ficar... Tomara que tenha puxado. Foda-se. Só é o Marga que pode... Na verdade eu vou até quitar. Nossa, se ele quitar, se o Hunter puxar a Mystic ele quitar ele... Nossa Senhora. Ah, ele quita mesmo. Agora dá pra ganhar. Fácil. Dá pra ganhar fácil agora. É, acabou. Outro Kiko. Lol. Dois Kiko. É a cadeira. Como ele é burro. Ah, não. Agora acabou. Se fosse a cadeira ele... O Reco só ganhou por causa do... Top Dex. O Marraco jogou bem, era. Jogou. Vamos ver as trap. Vanity, Blaze. Fendish. Almeza, dá Denko. Peraí. Calstra, Prioli contra o Neckross? É pra pegar Denko e Mancho e Senju. Ele contou a ideia de mim. É. Eu também tô usando. Eu copiei do Demitboi. Demitboi... É... O Demit? É. O... Sei lá. O Unhetare. Você usa a conta pra Denko? É? Óbvio. O Marne e Italo na ruta ainda tá assistindo. Vamos lá, G3. Quanto tempo de vídeo? 35. 34 minutos. Tá de boa. Vamos no gol. Marraco já voltou a falar o Thrashtalk, já que ele vem ter uma. É. Ele mandou... Deixa eu ver aqui. Uruboros... Ó, baleia começou a chorar. O Cesário falou, Uruboros é o Trichula infectado. Tá. Tô cabeça de escudo sempre com informação importante. É... Vai tomar... É impossível jogar por isso. Ah, começou o Choro. Ó, Marraco e a Jubati já começaram chorando na G3. É. Hã? Beleza. Então tá. Ele tá chorando porque abriu com o Raul Decker, sabe? Agora ele vai dar o TK. Durit ou de... Mas acho que ele sai de ouro ou de... Eu também acho. Ah, não. Mas... Tem o Seraph, né? É, tem, mãe. Mas que... Porra de mão de necrosa é essa? Ele deve ter aberto que nem eu. Com... Um Armor, um Valkyrie, um Daisy Toys. Caralho, que horroroso isso. Pelo amor de Deus. Que que é isso? Ah. Agora ele ganhou. Agora ele ganhou. Kaleido, unicórnio. Ô, Kombu, foda, velho. E o Hunter deve estar chorando por causa da Roald Black. O Herau Reco, ele só esperou um turno pra top de K. Eu espero uns cinco turnos. Óbvio que tá ok. Nossa, se o Hunter tivesse uma Mystical, eu ia irritando. Sério mesmo. Ah, eu tô com o Decre aqui. Olha, era caster. Olha. Ganhou. Já era. Já era, acabou. Acabou. É mirror aí, acabou. Acabou já. Não tem nem como. Não tá... Não... Tá ok, não. Agora a Gilbarte vai implorar pro Marreco. Gilbarte já não deixou. Nossa. Que deixou. Ó. Ainda implorando pro Marreco. Por que que ele não ganhou? Ah, agora vai top de K. A Tiffon. Eu ainda acho. A Gilbarte vai ganhar. Já era, já. O... O Marreco, sei lá, como é que você sabe, já ganhou, já. Ah, só a Seraph aí é o MST. Ó. Aí, ó. Vixi. A Rai Jack já tá rindo, né? Agora vamos ver o que que ele vai falar. É, mas mesmo com o Rai Geek ele não tem chance aí, não. Vou molir no Unicórnio. Ok. Ah, mas e se ele tiver um Místico? Não tem. Eu acho que ele foi meio burro de gastar o Gang, velho. Acho que deu certo. Será que vai sustentar o Armo com a Ciclo? Ele invocaria o Trichula mais fácil, né? Se não tiver que usar. Ele vai dar Trichula agora? Parece que sim. É, Trichula. Lance. Aí. Ih, vai ter que mostrar a mão agora, hein? Vamos ver. Agora a Gilbarte vai top de K aqui. Será que ele... Aí, ó. Será que ele vai ter que tributar... Olha. É. Deu sorte. Não tinha nada que fuder esse aí. Uma vez eu usei essa porra aí, tomei lance. E eu com o Klaus Olas com o Dijin. O Unicórnio ganha dinheiro na mão. Tive que me fudir. Perdi o jogo. O legal que eu lembro, que eu não vou esquecer nunca, é o negócio da Ring of Destruction contra tu. Puta merda, que você acertou certinho, né? É. Nossa. Esqueci isso não. Mandou o print aqui. Vamos ver o print. A mão dele ainda tá melhor que as minhas. Vamos ver o print. Vamos ver o print. Essa mão aí tem um Deklin. Contra a Vulcani. Que não é tão ruim, porque é uma carta e ele já joga. Ó, já top de K. Não, o print não abre ainda não. Espera, abre. É a mão dele. Sim. Aqui, ó. A mão aí, ó. Gangue do Unicórnio. Investiando. Tá chegando o truque. Acabou. Ele tá com dois locos. Agora acabou. Acabou. Se eu fosse rende ia ser engraçado. Agora ele vai levar a book of one do Valkyrie. Só pra deixar de ser nu. Ah, tem book of one? O Bart furiosa lá. Nossa. Não tem skill pra jogar com três shell. É complicado. É, galera. Acabou, então, o duelo. Essas G3 são muito estranhas. Sério. Foi bem nojento. Foi mesmo. Jubartes desde. Agora vamos pro Mati D.K. ou o Marreco. Agora eu tenho que ir lá duelar pelo terceiro lugar, né? O cara já deve ter saído, eu acho. Não, ele tá online ainda e me chamou. Eu vou duelar. Talvez eu grave. Talvez sim, talvez não. Quero ver. O Braz nem respondeu esse bosta. Então, galera, o vídeo fica por aqui. Até o próximo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like. Se inscreva no canal. Siga as redes sociais do canal. Até o próximo vídeo. Falou. Querem se despedir? Não. Falou. Falou, galera. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto